No vídeo de hoje eu vou estar passando pra vocês quais os melhores jogadores desse contrato selecionado que você pode estar contratando aí pra você e vou estar contratando aqui, que na minha opinião é um dos melhores, certo? E bora que bora! Fala rapaziada, beleza mano, vamo que vamo aí pra mais um vídeozão insano aqui no canal, meu parceiro, vamo que vamo daquele jeitão insano, meu parceiro, minha parceira, né mano? E rapaziada, a gente vai estar contratando aí, né mano, o melhor aqui, um dos melhores jogadores aí do contrato selecionado e eu vou estar indicando pra vocês quais são os melhores, tá rapaziada? Então vamo lá mano, sem enrolar a ação, né? Já vamo tá chegando aqui ó, contrato selecionado aqui ó, o Legacy of Legends, né mano? O novo contrato selecionado chegou pra gente e aqui família, temos essas opções jogadores, tá mano? Fazendo uma análise ali mais complexa e tudo mais, em relação às fichas desses jogadores aqui rapaziada, qual que é a melhor opinião, né mano? Pra mim aqui, falando especificadamente, pra mim rapaziada, o melhor jogador aqui pra mim é o Turan e o Conceição, tá mano? O Francisco Conceição aqui, certo? O Marcos Turan também, porque o jogador, mano, é um centroavante que tem muita velocidade, tá? É, muita agilidade, então cara, ele corre muito, tem jogo de corpo, tem uma finalização até que legal, tudo mais, por ser um centroavante, mas não é bugada, né rapaziada? A gente também tem que ter, em mente que a finalização do cara não é bugadíssima, mas ó, velocidade o cara tem, aceleração também sobe bastante, enfim, é um jogador muito bom aí, o Turan, certo? Outro jogador rapaziada, que tá bem top desse contrato selecionado aqui, mano, mas a única maneira que você tá contratando ele é comprando passe de partida, que é o que mano? É, vamos ver aqui, aqui ó, no Distinguido, ó, tem o, tem esse Justin, certo? E tem aqui também o Chiesa, tá rapaziada? O Chiesa também pega 99 de overall, só que não tá uma ficha tão top assim, tá mano? Então é um jogador top, não vou mentir pra vocês, ele tá bem top e tudo mais, só que, então no caso seria ele, tá rapaziada? Agora o Turan e o Conceição aí, as opções pra gente tá pegando. Eu vou tá pegando hoje o Conceição porque a ficha dele me agradou bastante, certo? Centro Avanques eu já tenho aí no time, e rapaziada, o Pouche aí, né mano, que chegou essa semana também junto com esse contrato selecionado, tem uma cartinha aí do Turan, que inclusive a gente tirou ele sem de overall, o cara tá monstro, depois vou mostrar pra vocês ali no time. Então é isso rapaziada, ó, Francisco Conceição, muito top, um jogador que tá legalzinho aqui também, que vocês podem estar dando uma analisada na ficha, o Schmeichel, que é o goleirão aqui, tá mano? E esse mano aqui pega 97 de overall, tem velocidade, tá mano? Cara, ó, tem velocidade, aceleração, com uma ficha até que boa aí, mais ou menos, aqui no controle de bola e no passe alto, somente. Só que bugado mesmo, vai ficar mais na velocidade, tá? Então, jogadores bugados aqui, a gente vai de Conceição, certo? Bora contratar o moleque aí, mano. Cara, esse jogador tá muito monstro, tá muito brabo, e a gente vai bugar ele aqui agora, certo mano? Tá bugando ele aí, no talento, pra vocês. Ele tem uma ficha, é claro, né mano, todo jogador tem uma ficha automática aqui no jogo, só que eu fiz uma ficha um pouco melhor, se é que vocês não entendem, né mano? Ele tirou um pouquinho mais bugado, tá ligado, né mano? Eu vou jogar ele aqui, certo? E vou pôr ele aqui, ó, vamos ver, né mano? Ele pega um overall a menos, tá rapaziada? Jogando aqui nessa posição, dependendo aqui do local em específico. Vamos lá, é treino de nível, né rapaziada? Vamos tá fazendo aqui o treino de nível nele. Vamos ver, ó, até o nível 38, muito preparador, tá ligado? Mas é a cena, filho. Aí, beleza. Vamos ver quantos? Caraca, 91 mil pontos de experiência. E vamos tá upando ele aqui, mano. É, bom, eu já vou mostrar de logo de cara aqui pra vocês a ficha automática. Recomendado, beleza? Ó, ele pega 99 de overall, tá rapaziada? Aí, rapaziada, ó, passe raceiro 7,8, 8,3 ali de passe alto. Tem uma ficha bugadinha aqui no drible e condição firme, né? Ó, muito veloz, aceleração, equilíbrio, resistência. Mano, surreal de bom. O jogador aqui, o Francisco, ele é muito bugado, tá? Mas aqui, rapaziada, a gente vai tá fazendo outra alteração nele, tá, ó. Então, vamos descartar aqui, certo? A gente vai gastar 4 pontos aqui, correto? Aqui no passe, mano, a gente vai gastar 10 pontinhos. Aqui no drible, etc. 9. 8 pontinhos aqui, correto? Aqui, mano, a gente vai gastar 12 pontos. E um pontinho que sobra aqui, você pode pôr na defesa ou aí no salto. Eu vou pôr no salto aqui, certo? Vai tá sobrando mesmo, não tem problema. 99 de overall, rapaziada, não caiu o over, tá? Só que é o seguinte, mano. Ó, ele continua bugado aqui pra cima, drible, condição firme. Só que eu já consegui deixar o passe rasteiro dele, que era 76 ou 77, não me engano. Já foi pra 80 e o passe alto dele aí foi pra 85, cara. Muito brabo, muito top. Aí, ó, a curva, o restante continua a mesma coisa. Velocidade, equilíbrio, aceleração, continua do mesmo esquema, certo, mano? Então, cara, um jogador muito bugado, sem dúvidas alguma. É isso, Conceição aqui, um dos melhores lá do contrato selecionado. E o Turan, rapaziada, que eu falei pra vocês aí, ó. Vou mostrar ele aqui no talento pra vocês, ó. Ordem de contratação, deixa eu ver. Poxa, já tá aqui, mano. Cadê ele? Aqui, ó. Tá ele aqui, rapaziada. O Turan, mano, tá aí, ó. Pera que ele tá de SA. Enfim, a gente já tem ele. Foi um dos motivos também pra eu não tá contratando ele, mas é um ótimo jogador, né? E o meio de ligação ali também, o meio de ligação direito aqui, no caso, Conceição. Muito bugado, né, rapaziada? Então, mano, os dois aí, gratuitamente, os dois são os melhores aí pra você tá contratando. Aí depois tem, é claro, tem o Kiesa, né, rapaziada, que tá lá. Só que eles têm que comprar o passe por mil moedas pra tá conseguindo ele, né? Eu acho que já não é tão, assim, vantajoso. Aí é só se você quiser o passe, né? Mas, enfim, é isso. Tamo junto, é nóis. Deixa o like, se inscreve no canal, rapaziada. Vamos que vamos daquela moralzinha aí. Vamos a 90 mil inscritos. E é isso, rapaziada. Fiquem todos com Deus. E, mano, lembre-se, nunca desistem dos seus sonhos, tá, rapaziada? Por mais que a situação pareça difícil aí, dependente se for na sua vida pessoal ou na sua vida profissional. Cara, manter a fé que tudo vai passar. E eu tô falando isso de experiência própria, tá, mano? Tamo junto, é nóis. Falou, forte abraço a todos vocês. E fui!